Invejoso Fiz esse som pros inimigos meus Os que lutam pra me ver cair O invejoso pode ouvir também Se Deus é por mim Quem será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Se Deus é por mim Quem será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Fique incomodado por me enriquecer Usa perffake pra me criticar Mas não tira o olho do meu instagram Tua vida tá difícil Cheio de compromisso Tá sem grana pra passar o mês Querendo achar o culpado pra vida que tem Vou te dizer Se você para de olhar pra mim Vai arrumar tempo Vai arrumar tempo foca em você O mesmo sol que nasceu Pra mim nasceu pra você Olha na janela que você vai ver Sai da net e vai pensar Ou tomo chá pra relaxar Ou tomo chá pra relaxar O dia todo no sofá Vai arrumar tempo E quer falar de mim Se Deus é por mim Quem será contra mim? Quem será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Se Deus é por mim Quem será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Se Deus é por mim Se Deus é por mim Me sairão a minha esquerda Me sairão a minha direita E não me atingirão Quem me protege não pestaneje Não dou meu cochilo E luta por mim como um leão Eu não sigo focado só nas coisas do céu Por isso as coisas daqui não atingirão Na armadura o sangue do Emmanuel Contra a potestade eu tenho proteção Cê vem do passado ordenador Que tenta ceifar minha alma Eu tava perdido se torna em sua casa Eu sei pra quem vivo Jesus tá na casa Paizinho faz outra vez Como na primeira vez E mesmo sem ver Eu creio em ele Mas eu já fui tomé Cê sabe como é Hoje remo contra a maré Eu to seguindo o Nazaré Se Deus é por mim O que será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Se Deus é por mim O que será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Ele mesmo quem disse não temar Ele também diz somente criar Ele diz não turbe o vosso coração Tua vida é minha, é fato Ela não é em vão Deixa ele trabalhar aí Aonde o senhor está algo acontece Onde o fogo sobe O orgulho não cresce Onde teu jugo é suave Tô bem, tô bem Só vivendo o melhor Tô bem, tô bem No pé tem um Jordan Dior Mas eu lembro do busão Orando pelo sonho meu Um preto pobre crente que enriqueceu Sua palavra é clara Luz pra minha alma Foi difícil mas eu consegui Hoje filho de Givenchy Mulher de Louisville E eu vou seguir no fim Se Deus é por mim Se Deus é por mim O que será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Se Deus é por mim O que será contra mim? Me sinto bem Nele estou protegido Se Deus é por mim Se Deus é por mim O que será contra mim? Me sinto bem Me sinto bem Nele estou protegido E te chamo E te chamo E te chamo O que será contra mim? Obrigado.